A primeira ação que você tem que fazer, você tem que vigiar um inimigo muito grande, um inimigo que pode te ajudar, mas também pode te complicar. Cuida os teus pensamentos. A gente pensa, tá? Então nós temos pensamentos, tá? Nós temos pensamentos. Vou abreviar aqui. Nós temos pensamentos. A gente pensa alguma coisa. Só que conforme o que a gente pensa, gera na gente um sentimento. Vou abreviar também. Gera um sentimento. Então tiozinho lá do cachorro quente. Opa, vem crise, tá feio, vai cair minhas vendas. Sabe o que ele sentiu? Ele se sentiu aqui retraído, inculhido. Ele se sentiu com medo. Ele se sentiu desanimado. Será que alguém que acredita que a crise vai pegar? Consegue ter um pique de levantar de manhã cedo? Uau, hoje vai ser um dia grandioso. Hoje eu vou vender pra caramba. Pensamento gera um sentimento que faz com que a gente aja de forma proporcional. Então o sentimento gera na gente uma ação. Ação do tiozinho. Qual que foi? Comprar materiais, matéria-prima de baixa qualidade. Foi. Não conseguia. Por mais que ele lutasse contra. Ele não tinha como dar aquele atendimento especial para as pessoas. Ele não estava motivado. Ele estava se sentindo com medo. Estava se sentindo para baixo porque ele estava pensando que a crise ia pegar ele. E aí sabe o que aconteceu com ele? Aconteceu que a forma como ele pensava gerava um sentimento. Gerava uma ação para ele que produzia o quê? Produzia um resultado. Então veja bem. A importância que é a gente cuidar o pensamento. A forma que a gente pensa impacta diretamente no resultado. Saudades. Saudades. Legenda por Sônia Ruberti